E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. Galera, no vídeo de hoje eu vou te falar 5 motivos para você comprar o Moto G9 Play. Lembrando que a gente tem também um vídeo onde eu falo 5 motivos para você não comprar. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final desse vídeo aqui, então se você não quiser perder ele é só assistir esse vídeo aqui do início até o fim. Chegou lá no fim, você já vai ter o link para você clicar e já ir para o vídeo onde eu falo 5 motivos para não comprar. Se você se interessar por o Moto G9 Play em qualquer momento desse vídeo, olha aqui o link que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Cara, outra coisa que é muito bacana você fazer pelo canal para ajudar outras pessoas também é você deixar o like, clicar no botão vermelho inscrever-se e ativar o sininho de notificações na opção de todas. Dessa forma você fala para o YouTube, ô YouTube, gostei aqui desse vídeo, hein? Aí o YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Bora lá conferir os 5 motivos para você comprar o Moto G9 Play. Sapeca a vinheta! Galera, o primeiro motivo para você comprar o Moto G9 Play é o seu preço. O seu preço à vista está de R$ 1.169 nas lojas americanas. É o link que eu deixei aí para você dar uma conferida. Foi onde eu comprei esse dispositivo aqui. E diferente do preço dele parcelado, que eu não acho que seja um preço condizente com o aparelho, o preço dele à vista está muito bom. Nessa faixa de preço, por exemplo, aqui no Brasil, ó galera, tem que considerar sempre o cenário. Esse dispositivo aqui, eu estou falando que o preço dele é bom em relação a todos os outros que são vendidos aqui no Brasil. Não estou contando com importação. Se você quiser importar, claro que você vai ter opções melhores lá fora. Mas aqui, comprando no Brasil certinho, com garantia, nota fiscal, ele está com preço muito bom. Inclusive R$ 1.169, que é o preço dele à vista. Eu não vejo uma melhor opção. No momento, não. Se você souber, deixa aqui no campo de comentários outro aparelho, né? Nessa faixa de preço, que seja melhor do que o Moto G9 Play. Segundo motivo para você comprar ele, cara, motivo fortíssimo, é o seu Hardware. Meu Deus, a Motorola fez uma mudança da água para o vinho, cara. Ela, tipo, dobrou. Era a versão passada dele, que é o Moto G8 Play, tinha 2GB de RAM e 32GB de interna. Ela dobrou 4GB de RAM e 64GB de interna. Outra coisa que fez muito bem para ele, Snapdragon. Temos aqui o chipset da Qualcomm ao invés da MediaTek. E, galera, o Snapdragon tem uma melhor compatibilidade, tanto com o Gcam, como também com os jogos, tá certo? Outra coisa, esse chipset tem o FS 2.1, que no caso ele tem uma maior velocidade de leitura escrita. E isso, galera, eu consegui comprovar na hora de eu fazer um comparativo dele com o Moto G8. Olha lá o spoiler, olha o spoiler. Vai vir um comparativo dele contra o Moto G8, mas eu vou falar logo para vocês uma questão desse comparativo. Ao abrir os mesmos aplicativos do Moto G9 Play e no G8, o 9 Play conseguia abrir mais rápido. E isso acontece em decorrência dessa memória, o FS 2.1. Terceiro motivo para você comprar ele é a sua bateria monstruosa de 5.000 mAh. Mais uma vez a Motorola corrigiu um erro do passado. 4.000 não era muito suficiente para o Moto G8 Play, porque ele tinha um chipset MediaTek, que, se eu não me engano, é o Helio P70M. E a gente sabe, né, o MediaTek não tem uma autonomia de bateria muito grande, né, ele gasta mais do que ele deveria gastar. Fora também a adição de 1.000 mAh a mais, certo? Tem empresa aí que, de um ano para o outro, aumenta, sei lá, 200, 300 mAh de bateria. A Motorola chutou o balde aqui e disse não. 1.000 mAh. Agora, a versão mais básica dessa linha, que é o Moto G9 Play, você ainda vai ter a mesma bateria, por exemplo, da versão mais top, que é o G9 Plus. Muita gente, eu sei que vai discordar aqui de mim, né, que, na minha opinião, o quarto motivo para você comprar ele é o design. Então, a Motorola resolveu colocar aqui o plástico, né, mas, cara, é um plástico que, na minha opinião, é um pouquinho mais bem acabado do que o G8 Play. Cara, o G8 Play riscava muito fácil. Colocou a capa que já vem nele e já começava a riscar. Mas, assim, o que eu mais gostei foi essa cor, cara, essa cor com esse degradê aqui, ó, na lateral dele, que tem um rosa mais fraco. Na outra lateral, também tem um rosa mais fraco, ó, eu achei muito bacana esse daqui. Pense em um smartphone que eu bati o olho e, cara, que smartphone bonitinho, viu? Quinto motivo para você comprar ele é a sua câmera. Também tivemos uma evolução nesse departamento. Ele usa a tecnologia quad pixel, que, no caso, a foto sai de 48 megapixels e vai para 12 megapixels com uma melhor qualidade. F1.7, então as fotos ali à noite também estão menos piores, digamos assim. Ó, foto de dia, show de bola para postar nas redes sociais, com a qualidade boa de equilíbrio de cores, tipo, balance branco, nitidez, saturação, detalhes, está tudo muito bacana. As sombras também eu achei muito bem alinhadas. Não tem um exagero muito grande de sombras, mesmo você estando sob do esporte do sol. E o HDR também se sai bem aqui. Galera, vou encerrar o 5 minutinhos, mas vou fazer uma menção honrosa, tá certo? E é a última vez que eu vou falar disso. Sobre o P2, aqui, ó. Na parte de cima. Cara, sério, é a última vez. Eu gosto muito na parte de cima. Já expliquei muitas vezes para vocês. Mas a galera, tipo, passou a não gostar muito quando eu falo do P2 na parte de cima, né? E até porque muita gente prefere na parte de baixo. Enfim, vou parar de falar dele. É a última vez que eu estou falando e é uma menção honrosa. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se você tiver ainda alguma pergunta sobre esse dispositivo, você pode vir no meu Instagram, me seguir e mandar pergunta pelo direct. É um contato, assim, mais pessoal comigo, né? Eu posso te responder mais rápido. Você pode deixar o comentário, mas vai no Instagram, cara, que eu respondo mais rápido. Enfim. Para economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Antes de me chamar de fanboy da Motorola, que eu creio que não vai acontecer isso não, mas vai que acontece, né? Eu também gravei um vídeo falando sobre cinco motivos para você não comprar esse dispositivo, tá certo? Primeiro faz o seguinte, tá vendo essa bolinha? Clica nela para você não perder o especial dele, que eu vou testar alguns jogos pesados nele. E também confere aqui o outro vídeo. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!